Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, aqui em Teresina, aqui na primeira igreja, agradecer ao pastor Gilvan pela oportunidade, meu amigo precioso, pastor Edgar, muito obrigado pelo seminário, nos acolher nesta noite e eu estava aqui olhando as placas aqui, os banners tão bonitos do seminário, pastor Natan, que nos convida a essa jornada e alegria de poder estar com cada um dos irmãos, que eu acredito que uma grande maioria são alunos dessa casa tão preciosa e eu estava refletindo ali os anos que eu tive a oportunidade de começar e conversando com o pastor Feitosa, a Faculdade Teológica Batista de Brasília, a continuidade é o seminário teológico batista que tinha em Floriano, então eu tenho uma ligação muito grande com o Piauí desde a minha formação, porque eu estudei na Faculdade Teológica Batista de Brasília, mas nós só temos a alegria de ter a Faculdade Teológica Batista de Brasília porque os irmãos nos abençoaram historicamente quando houve a transferência na década de 70 do seminário que estava lá em Floriano para nos abençoar lá em Brasília, então eu sou filho desse investimento dos irmãos nessa história, a história batista brasileira e naquele auge da construção da capital, os batistas piauienses viram que era um grande, uma grande oportunidade levar para a recém-organizada capital do Brasil, tão novinha a necessidade de ter uma casa de formação teológica e eu sou grato a Deus porque por esse investimento dos irmãos eu posso estar aqui hoje, quero louvar a Deus por você que está cursando, está no seu curso, está animado, porque assim, primeiro ano a gente chega e é aquela animação total, né? Segundo ano a gente sabe que a gente chegou e aí a coisa já não está mais tão animada assim, quem está no segundo ano aqui? Tem alguém no segundo? Olha aí a turma do segundo ano, primeirão, quem está no primeirão aí? Começando agora, essa turma está animada, a turma do terceiro, terceiro é aquele que o cara diz assim, agora eu vou desistir, não aguento mais, levanta a mão, olha aí o terceirão, olha aí, pode desistir não rapaz, e a turma do quarto? Se chegou no quarto tem que terminar, uma questão de honra agora, né? É assim essa nossa jornada e é uma bênção a gente poder ter a oportunidade da formação teológica, você que está aqui e ainda não fez teologia, se tiver oportunidade de estudar, se preparar, nosso seminário está aqui, essa casa de profeta para te receber, agradecer o pastor Natan também por essa oportunidade, traga um abraço para os irmãos do pastor Fernando Brandão, da nossa junta, nós somos missionários dos irmãos, pastor Carlos, que coisa boa ver o irmão, pastor Erivelton, tantos outros pastores amigos, que a gente tem a oportunidade de estar juntos aqui, compartilhando esse tempo e como nós tínhamos essa oportunidade de hoje, estar aqui junto com a nossa turma do seminário, eu tenho tido a oportunidade de também participar hoje, lecionar em alguns modos, em alguns seminários no Brasil, então eu quis trazer um pouquinho dentro do campo da teologia prática, porque normalmente nós estamos, e isso é uma vertente muito preciosa dos nossos seminários, nós temos muita coisa de teologia sistemática, isso é muito importante, nós voltarmos e mergulharmos nas doutrinas bíblicas, e nós investimos muito tempo em teologia sistemática, e por sermos conhecidos como povo da bíblia, nós também durante o nosso tempo de formação, nós temos muita coisa de teologia bíblica, e isso é muito importante, o conhecimento das escrituras, porque como nós vamos, irmãos eu vou pedir licença, vamos ficar bem perto dos irmãos aqui, vou baixar para cá, a gente vai conversando né, é muito importante o campo da teologia bíblica, mas também é muito importante o campo da teologia prática, e às vezes nós temos um bom envolvimento com a teologia sistemática, isso é muito precioso, porque a partir do envolvimento com a teologia sistemática, que a gente fecha muitas portas de equívocos doutrinários, é onde a gente de fato vai fechando juntamente com a teologia bíblica, construindo verdadeiramente uma visão bíblica de vida, de ministério, de jornada cristã, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para um homem como Paulo, que era um teólogo, alguém extraordinário, alguém que conhecia a sistematização das doutrinas, alguém que conhecia a escritura com muita facilidade, ele era um homem que vivia extremamente a teologia prática, esse equilíbrio entre a teologia prática e os demais campos da teologia, de fato é muito importante, e hoje a gente vai mergulhar um pouquinho no campo da teologia prática, dentro das matérias que compõem a teologia prática, a gente vai ter lá o contexto de evangelização, discipulado, e na maioria dos nossos seminários no Brasil, poucas são as casas teológicas que vai ter um pouquinho da corrente da escola de crescimento de igreja, a escola de desenvolvimento de igreja é uma escola do campo da teologia prática, ela começa em 1965 no seminário de Fuller, quando Fuller tinha um momento assim bem equilibrado da sua história, e ela então começa por um homem chamado Donald McGeever, que era um pesquisador, um teólogo, que foi missionário na Índia, e ele começou a pesquisar na Índia os movimentos de crescimento de massa, porque que algumas comunidades, a igreja crescia mais do que em outros contextos, e então ele escreve um livro chamado Pontes para Deus, e a luz desse livro então começa todo esse movimento da história, do crescimento e da análise do crescimento e desenvolvimento da igreja, mas antes de chegar lá, eu queria compartilhar um pouco com os irmãos, a partir da história de um homem que desde que conheci, ela começou a mexer muito comigo, porque a história desse homem, ela está totalmente realizada ou relacionada com a nossa história, Lewis Brat, nós falamos pouco sobre ele, poucos brasileiros conhecem a história do Lewis Brat, e ele um americano, veio para o Brasil, chegou aqui em janeiro de 19, aliás, em 5 de fevereiro de 19, ele aportou aqui, missionário da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e esse homem chegou aqui com um objetivo muito grande, amar o Brasil e alcançar o Brasil por Jesus, para o Senhor Jesus, o Brat então, ele foi nomeado diretor ou secretário executivo da Junta de Missões Nacionais em 1926, sabe quantos missionários a Junta tinha quando o Brat foi nomeado? Um, a Junta de Missões Nacionais era praticamente uma pastinha com alguns documentos, e ele foi desafiado quando pensavam em fechar a Junta de Missões Nacionais, anos depois do seu início em 1907, chamaram esse homem e disseram, você que é um apaixonado pelo Brasil, nós queremos lhe desafiar a assumir a nossa Junta missionária, irmãos, esse homem começou um trabalho pelo Brasil afora, uma visão missionária, a disseminação dessa visão, e ele ficou como líder da Junta até 16 de dezembro de 53, quando ele faleceu no Rio de Janeiro, e esse homem ficou conhecido como apóstolo do sertão, Brat na sua história, ele tem algumas coisas interessantes na sua jornada, algumas histórias que nos chamam a atenção, e quando a gente olha para a vida dos pioneiros, Brat tinha uma visão muito interessante de alguns pontos da sua jornada de vida, que ele queria nos ensinar, acho que não está meu irmão, passando, chegou aí, acho que é você que está passando, pode passar então, mais uma, ele dizia o seguinte, nós temos a necessidade de criar entre os batistas brasileiros uma mentalidade missionária, se hoje nós temos uma mentalidade missionária, se nós somos um celeiro de missionários para o mundo, se nós temos as nossas igrejas tão envolvidas com missões, isso não era assim, isso foi desenvolvido ao longo da história, por mais que em 1907 nós nos reunimos e criamos duas juntas, a Junta de Missões Estrangeiras e a Junta de Missões Nacionais, que agora no próximo dia 26 completam mais um ano de sua organização, nós não tínhamos esse DNA, ele estava sendo plantado em nós, como nós estávamos sendo plantado no Brasil, e o seu sonho é que as igrejas se copenetrassem com a razão principal da existência delas como agências do reino, ou seja, levar o evangelho a toda criatura, então na década de 30, nós tínhamos um missionário falando dessa paixão, e aí ele dizia, nós precisamos unir a nossa denominação em torno de um ideal comum, a evangelização do Brasil, se tem uma coisa irmãos, que o povo batista é uma referência e nos une, nós podemos ser divididos em muitas coisas, mas se tem uma coisa que nos une, é a obra missionária, e a gente louva a Deus por isso, e isso vem de onde? Da compreensão desse homem, do Lewis Brat, ele escreveu esse livro, interessante que nesse livro, conta alguma das suas histórias, e uma delas, pastor Erivel, ele gastou 47 dias no lombo do animal, ele saiu lá de Anápolis, e ele foi até Porto Nacional, e ele percorreu em 47 dias, 1.100 quilômetros, às vezes a gente acha difícil fazer a obra missionária hoje, né? A gente dirige uma congregação um pouquinho mais distante, tem condições de ir, mas a coisa fica um pouquinho arrochada, a gente acha que o ministério hoje é tão complexo, mas o Brat, ele pegou 1.100 quilômetros, e tinha um irmão na região, pastor Riva Malá de Anápolis, um crente, que permitiu, ele levar um funcionário dele, que foi com ele, e eles pegaram então, dois animais, duas mulas, e ó, racharam Goiás adentro, que naquela época ainda não era Tocantins, e ele em 47 dias, ele chega lá na cidade de Porto Nacional, Porto Nacional naquela época, era uma das cidades mais estruturadas, porque em Porto Nacional, estava a sede da diocese, num país católico, extremamente católico, naquele momento, uma cidade que tinha uma diocese, uma região, ela tinha muito mais movimento que as demais, mas ele chegou lá, em Porto Nacional, e ele conheceu a história de uma mulher que lhe chamou muita atenção, que era a história da dona Genoveva, que tinha 96 anos de idade, esta senhora, ela era uma, uma exímia, restauradora de imagens, pensa numa pessoa que sabia pegar uma imagem, e restaurar desde a sua pintura, desde o seu trabalho, e como a sede da diocese, era na sua cidade, e ela é uma católica muito convicta, ela tinha sempre imagens para restaurar, mas ela tinha um desejo de restaurar a principal imagem da diocese, que era a imagem de quem? Do Cristo, até que então, pastor Ribamela, teve a oportunidade de restaurar o Cristo, e o Cristo diz que ela começa a pegar esta imagem, chegou aquela oportunidade dela restaurar, só que quando ela começa a restaurar a imagem, ela viu que a imagem estava toda carcomida por um rato, e naquele momento, o Espírito Santo de Deus fala com ela o seguinte, como você pode acreditar num Deus que o rato rói? Olha a ação do Espírito Santo, ali ela começa um processo, de fato de compreensão, e essa mulher, chega a reconhecer e ter uma experiência como Jesus Cristo, sendo seu Senhor e seu Salvador. quando o Brat chega em Porto Nacional, tentando desbravar o Brasil, ele encontra a Dona Genoveva. Sabe qual o significado de tudo isso, irmãos? Que mais interessado em salvar o Brasil, não são os batistas, não são os presbiterianos, não são os episcopais, não somos nenhum de nós, é o próprio Deus, o maior interessado em ver a transformação da nossa nação, é o nosso Deus, que é um Deus em missão, agora ele está nos chamando para nós acompanhá-lo nesta jornada, nessa jornada de resgate do homem perdido, e quando nós olhamos a metanarrativa nas escrituras da redenção, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver esse Deus, em busca de restaurar a sua criação, que se afastou dele. Então, nesse tempo, nós somos desafiados a quê? A nos voltarmos para as escrituras, a voltarmos os princípios, a olharmos para a nossa trajetória, e uma coisa muito importante nisso, quando a gente pensa na nossa trajetória, toda a trajetória, pastor Erivelto, seja de um empreendimento, seja de uma instituição, a igreja que nós pastoreamos, o seminário que nós estudamos, a convenção que nós participamos, uma coisa interessante, ela requer um grau de observação. E aí, pastor Natão, o que seria isso? Nós precisamos analisar, aonde nós estamos, o contexto em que nós estamos, e uma análise com criatividade, por quê? Para a gente olhar e perguntar, a minha vida, a igreja a qual eu estou, o seminário que eu estudo, a convenção que eu participo, tem foco na missão? A missão, de fato, é o meu foco principal, se de fato nós existimos como igreja, para glorificar a Deus, e cumprir a missão de resgatar todo o homem perdido, nos unirmos ao Senhor, em resgate do homem que se afastou dele, a pergunta é, pastor Welton, lembrei, acertei? É isso mesmo, pastor Welton, a nossa missão, é resgatar o homem que se perdeu, porque essa é a missão de Deus, mas a pergunta é, nós temos este foco? Este é o nosso foco como organização? E aí, uma coisa importante, nós precisamos nos reinventar sempre, adaptar-se aos novos cenários, aos contextos, e voltar constantemente aos fundamentos, por quê? Porque foram eles que nos levaram a sermos criados, como denominação, como igreja, como povo de Deus, para o propósito original, qual é o propósito original? Alcançar o homem perdido, e aí a gente olha para esta história, e precisa olhar que a gente está num país, numa nação em constante mudança, 2020 agora, 20% de toda a América Latina, 90% de toda a América Latina, será uma América Latina urbana, sabe o que isso significa? Que todo o nosso processo de evangelização, que foi criado num contexto rural, precisa ser analisado a partir da ótica agora da cidade, e um dos nossos maiores desafios é entender que a cidade e a globalização está nos consumindo, e ao contrário da gente ter uma proposta reativa e desafiadora nesse tempo, nós estamos apenas nos conformando e sendo engolidos pelo processo, que resposta nós vamos dar como igreja nesse processo? Aí a gente olha para tudo isso e vê que nós precisamos fundamentalmente resgatar e preservar princípios, valores, objetivos, e não se sobrevive de história e de saudosismo, por melhor que seja a nossa história, e eu comecei aqui falando de história, porque eu sou apaixonado pela nossa história como um batista de berço, mas uma coisa é, toda a nossa história e todo o nosso passado não garante o nosso futuro, guarda isso, toda a nossa história e todo o nosso passado não garante o nosso futuro, ou a gente para para se reinventar ao longo do tempo, analisar o que nós estamos fazendo, e resgata princípios e mantém princípios, ou nós vamos ser engolidos pela própria história, e nós como líderes desse tempo, e aqui eu estou numa casa de profetas, eu estou aqui com líderes desse tempo que, não estão pensando a igreja para 2019, mas que precisamos olhar a igreja para 20, 25, 20, 30, 20, 35, 20, 40, até o Senhor Jesus voltar, e a pergunta é, o que seremos de nós como igreja, em 2030, se Cristo não voltar? Como nós vamos agir, a luz da tecnologia, a luz de tudo que nós temos hoje, onde as ovelhas que você e eu pastoreamos, durante a semana elas são pastoreadas, por mais cinco, seis pastores do youtuber, que já não são mais nem pastores, são influencers, e aí? Você acha que isso não acontece com o seu povo? Que resposta nós vamos dar a essa geração? E esse pensamento, esse repensar, ele vai se transbordar lá na igreja, mas ele acontece muito, dentro das casas, teológicas, e aí a gente precisa parar, e uma coisa interessante, como é que funciona a trajetória de um sonho? Olha como é que isso aqui parece com a gente, a trajetória de um sonho, ela se dá em primeiro lugar, com uma missão, nós temos uma missão, a nossa igreja tem uma missão, a nossa convenção, seja aqui no nosso caso, piauiense, meio norte do Brasil, elas têm uma missão, elas foram criadas como uma missão, as igrejas que nós fazemos parte, pastor Welton, elas foram fundadas, plantadas, com uma missão, esta missão então, pastor Ribamar, gerou no coração dos seus membros, dos seus integrantes, o que? Uma identidade, é por isso que, uma coisa que é muito interessante, entre nós batistas, e isso praticamente é, quase que, não vou dizer exclusivo nosso, porque não apenas nós usamos, o modelo eclesiológico congregacional, mas isso é bem daqueles que fazem uso, do congregacionalismo, que é o nosso caso, isso gerou em nós, uma identidade, em princípios, mas que nos faz ser uma igreja, com identidade local e autônoma, nós podemos ir em igrejas batistas, em muitos lugares do mundo, e nós vamos chegar lá, a liturgia vai ser diferente, a forma de culto vai ser diferente, os horários serão diferentes, mas os princípios serão os mesmos, a nossa identidade, é uma identidade em princípio, não é uma identidade litúrgica, às vezes nós gostaríamos que fosse, e a gente até questiona, ah, mas esta igreja não canta mais determinado hino, esta igreja não canta mais determinada música, por quê? Porque a identidade batista, não está baseada na sua liturgia, a identidade batista, está baseada nos seus princípios, que começa, por exemplo, com o princípio da separação da igreja do Estado, a liberdade de interpretação das escrituras, e aí a gente que está preparando para o concílio, você já decorou os seis princípios batistas? Então, decora, porque isso vai ser matéria de concílio, vai chegar lá e você vai ser perguntado sobre isso, autonomia da igreja, e aí por diante as escrituras, como única regra de fé e prática, o que nos identifica, pastor Rivamar, são estes princípios, a nossa identidade, como batista, e aí alguém diz assim, mas nós perdemos a nossa identidade, se nós queremos uma identidade litúrgica, primeiro que senão, nós nunca tivemos essa identidade, não é a nossa forma de ser, a nossa identidade, como batista, ao longo da nossa história, ela está em princípios, e não em formas, mas às vezes nós queríamos ter uma identidade de formas, isso não é nosso, mas a missão gera em nós o quê? Uma identidade, o quê que acontece depois? Isso nos dá uma visão, e essa é uma palavra que para nós batistas, dá até um frio assim na espinha, visão, a gente fica até com medo, por quê? Porque esta palavra perdeu o sentido, com tudo aquilo que ocorreu no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, usaram a palavra visão, não no seu contexto correto da língua portuguesa, visão é um dos cinco sentidos do ser humano, audição, visão, tato, paladar, visão é o quê que eu enxergo, minha visão de mundo, mas a gente passou a usar o seguinte, você está ou não na visão? Você está na visão ou não está na visão? Isso foi todo um discurso disseminado entre nós, principalmente pela influência neopentecostal, e aí a gente ao contrário de tirar só a água da banheira, nós jogamos o bebê fora também, aí a gente não quer mais a palavra visão, não, nós só precisamos dar o significado correto que a língua portuguesa dá para ela, é o que eu enxergo, então a minha identidade, a partir da missão que eu tenho, vai me levar a enxergar na Bíblia e nas escrituras aonde eu preciso ir, é simplesmente isso, visão é o que eu enxergo, ela não tem esse significado que a gente de alguma forma no Brasil deu, aliás, o que o brasileiro faz com algumas coisas é incrível, nós temos que ser estudados, irmãos, nós precisamos ser estudados, o conceito que a gente faz com as coisas é algo assim, que de fato a gente precisa ser estudado pela NASA, a gente consegue pegar alguma coisa e transformá-la em outra com o mesmo nome, mas totalmente diferente do que é a sua origem, e isso a gente precisa de fato analisar, o que isso vai gerar em nós, fruto para a gente alcançar a nossa missão, que gerou a identidade, para operacionalizar nós precisamos de uma estrutura, aí é forma, aí é meio, e aí a gente então desenvolve os ministérios, e essa foi a nossa jornada, e a coisa começa a alcançar, a coisa começa a avançar, então eu tenho uma missão, ou seja, alcançar a todos com o Evangelho, multiplicar discípulos, isso me dá uma identidade como discípulo de Jesus, isso me dá uma visão de alcançar uma nação, aí eu preciso de estruturas, para que isso se desenvolva, e aí isso vai gerar ministérios, desenvolvimento, vida, só que os anos vão se passando, e aí quando eu chego aqui no alto do topo, dessa jornada, toda a organização, a igreja, o seminário, a denominação, ela foi crescendo, ela partiu de uma missão, ela teve uma identidade, ela teve uma missão, construiu uma estrutura, aí ela chegou no topo, no seu ápice, só que o ápice, ele não é um patamar de conforto, porque aqui pastor Wélito, duas coisas acontecem, ou a gente dá a próxima virada, ou a gente parte para onde? Para o declínio, o que aconteceu, e acontece com a maioria, das nossas instituições, elas ao contrário, de darem uma virada, e chegarem ao próximo nível, se nós não tomarmos cuidado, nós entramos no declínio, e o declínio ele parte, sabe como a primeira coisa, o saudosismo, aí a gente olha para trás, e começa a dizer assim, olha, você lembra como nós éramos? Ah, meu irmão, você lembra aquele nosso tempo de batista, que a gente fazia culto na praça, você lembra como a gente se reunia, você lembra como eram as nossas organizações, aí a gente chegou lá no ápice, a gente não conseguiu se refazer, aí a gente começa a entrar no declínio, e a primeira ação do declínio, é ser saudosista, mas isso não acontece aqui no Brasil, de jeito nenhum, aí a gente olha para trás e diz assim, olha como nós éramos, já ouviu essa história? Já não se fazem mais jovens como antigamente, até parece que a sua geração como jovem, foi a única que fez alguma coisa no mundo, meu tempo, nosso compromisso era diferente, a gente começa a ser saudosista, e depois do saudosismo, a gente vai para onde? A gente começa a questionar, de fato tem que ser assim mesmo, de fato pode mudar, de fato eu tenho que mudar, não, aí eu começo a gerar uma série de questionamentos, na estrutura, na igreja, a mim mesmo, eu entro na fase do questionamento, a chegar ao ponto de eu dizer assim, aí eu trago para a vida agora, será se eu sou de fato vocacionado, depois de 30 anos de ministério? Depois de 15, 20 anos de jornada ministerial, centenas de vidas abençoadas, mas porque não fez o refazer da curva ministerial, o refazer da jornada de vida, aí você começa a lembrar, ah, mas aquele ministério lá atrás foi extraordinário, aquele meu tempo lá naquela cidade foi fantástico, aí você parte para o próximo estágio, como não se resolveu, aí você começa a dizer assim, será se de fato eu fui chamado para o ministério? Será se de fato, alguma vez na vida, depois de 20 anos, 30 anos querido, que centenas de pessoas já foram abençoadas por você? E aí, a gente entra onde? Nas rupturas e divisões, porque a gente acha que coisa boa mesmo, é começar do meu jeito, então a gente vai dividir aqui, eu vou começar da minha forma, porque lá vai dar certo, porque se eu começar do jeito que eu penso, eu já olhei para tudo isso, e aí a gente entra nas rupturas e divisões, e a gente chega onde? Na falência total, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, saudosismo, depois, questionamentos, rupturas e divisões, e aí a gente chega no fundo do poço, quando uma igreja não está se desenvolvendo, ela viveu esse ciclo aqui, ela chegou no ápice da sua história, ela avançou, aí pastor Ribamar, ela chegou naquele ponto, em que ela tem uma estrutura, os ministérios estão desenvolvidos, a coisa está indo embora, mas sem notar, ela começa a declinar, e quando ela começa a declinar, aquela turma que está lá há mais tempo, diz assim, olha, você lembra como nós éramos? Você lembra como a gente vivia? Aí começam os questionamentos, aí daqui a pouco um grupo diz assim, vamos começar uma outra igreja? E aí isso nos dá uma análise interessante, quem sabe pode ser o seu trabalho final de curso, grande parte das igrejas batistas do Brasil, elas não foram plantadas, elas são frutos de rupturas, se a gente fosse tratar isso de forma diferente, nosso índice de plantação de igreja baixaria, não foram nascimentos naturais ou intencionais, isso vale uma boa análise, uma boa pesquisa de conclusão de curso, e aí a gente chega na falência total, aí alguém tem uma boa ideia, qual é a nossa boa ideia? Aonde a gente precisa mexer então, para que a coisa dê certo? Sabe aonde a gente vai? Para a estrutura, olha lá a setinha, a gente diz assim, então se eu construir um templo melhor, essa igreja vai voltar a crescer, então se eu colocar um ar-condicionado aqui, essa igreja vai voltar a crescer, então se eu colocar aqui uma estrutura melhor para as crianças, esta igreja vai crescer, porque nós achamos, que o desenvolvimento ministerial, ele é fruto de uma boa estrutura, e nós nos equivocamos, porque nós só vamos conseguir, de fato, virar a chave, quando nós voltarmos para a missão, enquanto nós estivermos focados, em achar que o desenvolvimento, da nossa vida, da nossa igreja, será fruto de uma mudança estrutural, mesmo na nossa jornada, na organização que nós estamos, ah, eu vou mudar aqui, eu vou refazer a estrutura dessa organização, e ela vai voar, aí você refaz, e não chega a lugar nenhum, o que eu conheço, de templo batista bonito, mas que está quase de porta fechada, se estrutura trouxesse crescimento, os nossos templos, tão bonitos, muitos deles, não estariam vazios, aonde nós nos perdemos, quando nós passamos, a valorizar, mais as estruturas, do que a missão, o que que a escola, de crescimento de igreja, o que que a escola, de desenvolvimento de igreja, nós estamos falando aqui, no ambiente acadêmico, ela nos levou a repensar, ela nos levou a repensar, justamente a missão, o quanto nós nos afastamos, da missão, porque quando a gente olha, para a missão, e a gente olha, para o contexto, do novo testamento, por exemplo, Lucas, é uma narrativa de crescimento, Lucas, durante todo o tempo, ele vai falar sobre, histórias e contextos, que a igreja se desenvolvia, Lucas fala sobre números, Lucas fala sobre pessoas, talvez na visão, de muitos hoje, ao ler esse texto, vai dizer, Lucas era pragmático, porque entre nós, existe dois extremos, existe a numeroratria, que é a adoração aos números, que é extremamente errado, nós não podemos viver, apenas em função de números, mas existe também, no nosso meio, outro extremo, qual é o outro extremo? A numerofobia, eu tenho medo de números, os dois extremos, são perigosos, eu aprendi uma coisa, com o pastor Sam Tipt, que eu jamais vou esquecer, para Deus, números, são pessoas, se Deus não gostasse, de números, na Bíblia, não teria um livro, chamado números, tem um livro, só para contar as coisas, mas para Deus, ele não trata números, como matemática, quando Lucas diz, três mil, não é a cifra dos três mil, o valor dos três mil, mas são, três mil, pessoas, isso muda, toda a nossa expectativa, quanto a isso, a igreja crescia em número, e aí, eu gosto muito, deste homem, que com muito respeito, eu digo, que era o nosso santo, batista brasileiro, pelo respeito, que a gente tem por ele, e tive a alegria, de ser seu aluno, e ter um respeito, muito grande por ele, e o pastor Shedd, num livro, traduzido pela, Vida Nova, na década de 70, do doutor Juan Carlos, Miranda, sobre o crescimento de igreja, ele que prefaciou o livro, e é muito interessante, o que ele pensava, sobre desenvolvimento da igreja, quando ele prefaciou o livro, ele, claro, diretor da Vida Nova, naquele processo editorial todo, e ele defendendo, porque que nós deveríamos ler o livro, ele faz algumas perguntas, ele diz assim, nós precisamos parar e perguntar, por que que uma igreja cresce? Shedd disse isso, ele nos levou a perguntar, e dizer assim, que tipo de líder, um pastor deve ser, para que a igreja, possa desenvolver, qual é o papel dos membros, qual o papel dos líderes, qual a filosofia de ministério, que incentiva a igreja, orar e trabalhar em prol, da missão que Jesus lhe conferiu, aí eu acho uma coisa, que aí é a visão equilibrada, que a gente aprende com ele, ele diz assim, qual é a teologia, que sustenta tudo isso? Sabe por quê? Que para nós, não é a nossa metodologia, que sustenta a nossa teologia, mas é a nossa teologia, que sustenta, toda a nossa metodologia, alguém fica muito preocupado, com a palavra método, novo testamento, está recheado de métodos, Jesus tinha um método, na sua propagação da palavra, ele usava, parábolas, talvez diferente, dos pregadores da época, ele tinha um método, totalmente diferente, de muitos dos oradores, ele tinha métodos? Tinha, tinha formas? Tinha, mas a grande questão, não eram os métodos, mas é a teologia, que sustenta, a metodologia, e não a metodologia, que sustenta, a teologia, porque se a nossa teologia, for sustentada, pela nossa metodologia, aí nós nos perdemos, no processo, aí nós nos perdemos, na jornada, mas quando nós entendemos, quem nós somos, a luz das escrituras, e o que ela nos orienta a fazer, aí sim, a nossa teologia, sustenta, a nossa metodologia, e aí a gente se pergunta, qual a diferença então, de princípios de crescimento, deixa eu só voltar aqui, para modelos eclesiásticos, talvez a nossa grande confusão, está justamente aqui, a gente não consegue definir, de maneira clara, o que de fato é princípio, é eterno, que permanece, de modelos eclesiológicos, e aí o que ocorre conosco? Pastor, só me orienta, quanto ao tempo, que se deixar aqui, quem vendia banana na feira, com o microfone na mão, é perigoso, pode ir embora, tem mais um tempinho, mais quanto tempo? Oi? Mais uns 30 minutos? Tá bom, só para a gente respeitar o tempo, nós somos batistas, meu irmão, a diferença entre princípios eclesiológicos, e modelos eclesiásticos, aí pastor Wellington, o que a gente faz? A gente confunde princípio com modelo, modelo com princípio, bota tudo dentro do mesmo saco, e diz assim, eu não quero isso para mim, na verdade, a nossa repulsa, e muita coisa que nós vemos, e ouvimos, e está certo, nós fomos vacinados historicamente, por tudo que já aconteceu conosco, no nosso contexto, na nossa denominação, nas nossas igrejas, aí quando alguém começa a falar hoje assim, por exemplo, de desenvolvimento da igreja, igreja nas casas, discipulado, aí o cara diz assim, isso é pragmatismo, aí a gente resume tudo numa coisa, isso é G12, já viu o resumido, isso é G12, deixa eu só te fazer uma pergunta, você sabe o que é G12? Para você fazer essa afirmação? Viu como às vezes a gente faz algumas afirmações, que a gente não tem, nenhuma segurança em fazê-la, mas a gente faz, você sabia, que o G12 na sua origem é uma coisa, e o que o brasileiro fez com ele é outra? Porque eu disse que o brasileiro precisa ser estudado, vou só te dar um dado, para deixar a sua cabeça aí fervilhando um pouquinho, grande parte das igrejas, da convenção batista colombiana, usam como estratégia, o G12, só que lá não tem nada das coisas que acontecem, aqui, semana passada, por um trabalho da nossa denominação, eu passei a semana inteira na Colômbia, de pranchetinha na mão, trabalhando, mas entrevistando pastor a pastor, colombiano, como é que isso funciona aqui, como é que isso, porque lá foi vendido para a gente assim, foi assim, 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 não, aqui não é assim não, viu como às vezes a gente tem algumas interpretações equivocadas, em relação a modelos, e a princípios, não estou aqui defendendo G12 não irmãos, porque também o que ocorreu no Brasil, eu não concordo em nenhum momento, porque foram questões doutrinárias, e doutrina nós temos a nossa, nós não temos dificuldade com a nossa doutrina, nós temos a nossa declaração doutrinária, nós sabemos de onde nós viemos, e sabemos para onde nós vamos, como batistas, nós temos claramente quem nós somos, e nós não precisamos nos perder doutrinariamente, isso para nós está claro, agora, o que nós fizemos, quando eu misturo modelos com doutrinas, com princípios, aí eu me perco, aí é onde eu começo a ter problemas, por quê? porque eu não sei definir, de maneira clara, o que é princípio, e o que é modelo, modelos são ajustáveis, ajustáveis, a contexto, por exemplo, tem igrejas batistas no Brasil, que a escola dominical, não é no domingo, e eu quero que isso não te escandalize, em nome de Jesus, por quê? porque aqueles irmãos, na sua grande maioria, são pescadores, e domingo de manhã, eles não podem realizar a escola dominical, então eles realizam na quinta, e ali elas são então, ao domingo pela manhã, ensinadas nas escrituras, com o objetivo de levá-las a Cristo, qual era o princípio? missão e ensino, porquê domingo de manhã? porque durante a semana, elas estavam todas trabalhando, porque se o único dia de descanso, daquelas crianças fosse na segunda, sabe qual seria o dia, que elas iam se reunir? segunda, mas o que nós fizemos, com a escola bíblica? nós sacralizamos o formato, porquê? porque o modelo para nós, se tornou maior do que o princípio, quando o modelo se torna maior do que o princípio, nós valorizamos mais as estruturas, do que as escrituras, quando as estruturas são mais valorizadas, do que as escrituras, a gente está correndo um sério risco, de nos perdermos, e aí a gente precisa entender, que qual é o nosso processo então, nosso processo, um passo a passo, para a gente sonhar, em retornar aos princípios, ele parte de onde? ele parte de princípios, princípios que vão nos gerar, deixa eu ver se eu passo aqui, uma visão, que vão gerar uma estratégia, que vão nos dar, pode voltar um pouquinho meu irmão, que vão nos dar uma estrutura, o que que ocorre conosco, quando a gente fala de igreja multiplicadora, a primeira pergunta, que eu mais ouço pastor Welito, durante esses anos, que eu sirvo na junta, nessa área de capacitação e desenvolvimento, é a seguinte, o que que vai mudar lá na estrutura da igreja? porque nós achamos, que a mudança, é mudança de estrutura, e aí eu quero lhe dizer uma coisa, muito importante, nós não estamos falando, de mudança de estrutura, sabe porquê? porque você pode mudar a estrutura, você pode mudar o que for, se a vida não mudar, nada muda, nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de mudança de vida, de transformação de coração, de transformação, de relacionamento com Deus, e é uma coisa que nós falamos pouco, a principal mudança ocasionada, gerada pelo ato da conversão, porque conversão não é processo, aí doutrina agora nossa, é ato, a principal ação da conversão, não é mudança comportamental, não é mudança de fora para dentro, mas a principal mudança na conversão, na vida de um ser humano, é a mudança do seu relacionamento com Deus, porque se o relacionamento com Deus não mudar, nada muda, mas historicamente, você vai ser convertido, você vai ter que mudar de vida, não, o que precisa mudar primeiro, é o seu relacionamento com Deus, porque às vezes a gente acha, que a mudança da moralidade, algumas coisas que são morais, apenas, são suficientes na conversão, deixou de beber, deixou de fumar, deixou de frequentar certos ambientes, agora é convertido, mas e o relacionamento com Deus, mudou? Não, não mudou, continua sem ler as escrituras, continua sem ter intimidade com Deus, continua sem buscar ao Senhor, mudou de fora para dentro, e não de dentro para fora, a verdadeira conversão, a maior mudança, é na nossa relação com Deus, agora, quando a nossa relação com Deus muda, a nossa vida muda, os nossos relacionamentos mudam, a nossa jornada muda, e muda para sempre, não por um determinado momento de tempo, não é algo apenas, de um determinado espaço de tempo, porque quando a mudança é humana, ela é apenas por um determinado momento de tempo, o cara até mudou, ficou bonito, agora está bonito, seis meses depois, ele some, você conhece essa história? Estava doido, porque a mulher recebesse ele de volta em casa, aprontou que só, e diz assim para a mulher, eu vou para a igreja agora, me converti, na verdade, o relacionamento dele com Deus, não mudou, o que ele queria, que a mulher recebesse ele em casa de novo, conversão é mudança do relacionamento com Deus, é princípio, que gera o que? Visão, que vai nos dar uma estratégia, que vai responder aonde? Na estrutura, mas o que acontece conosco? Nós achamos que o desenvolvimento da igreja, ele está totalmente relacionado à estrutura, e aqui é o nosso grande equívoco, você pode mudar a estrutura, você pode fazer o que fazer, que não vai mudar em nada, sabe por quê? Estágios podem ser acelerados, William Beckman é um batista da Convenção do Sul, que é um gigante na caneta, que escreveu e documentou toda a teologia de grupos pequenos, que a Convenção Batista do Sul desenvolveu e nos trouxe, estágios, esses estágios, princípios, visão, estratégia, estrutura, eles até podem ser acelerados, eles só não podem ser ignorados, por que eu estou dizendo isso? Ah, eu quero viver igreja multiplicadora lá na igreja, ah, eu vou abrir pequeno grupo, pequeno grupo é estrutura, grupo pequeno nada mais é do que estrutura, é ferramenta, só que às vezes a gente quer começar o processo por onde? Vamos só voltar na tela anterior aí, por favor, pela estrutura, aí a gente naufraga, sabe por quê? Você abriu apenas mais uma estrutura, estrutura, sua igreja está cheia, tem uma na terça, uma na quinta, uma no sábado, a vida das pessoas não mudou, se a vida não mudar, vai ser apenas mais uma casa que vai se abrir, inicialmente vai ser o fervor da novidade, seis meses depois está naufragando, por quê? Porque foi apenas uma mudança de estrutura, pequeno grupo é estrutura, esse é um dos nossos maiores equívocos, como pastor nós cometemos, se a nossa vida começar de nós, não mudar para sermos relacionais, discipularmos pessoas, andarmos juntos com os outros, caminharmos juntos com outras pessoas, nós só vamos abrir estruturas, e de estrutura o povo está cheio, o povo não aguenta mais atividade irmãos, no mundo urbano o que as pessoas não aguentam mais, é um compromisso, é por isso que historicamente está chegando um ponto, em que as pessoas estão escolhendo, eu vou à igreja pela manhã, ou eu vou pela noite, sabe por quê? Porque outrora aquela senhora, que durante a semana, tinha como dos seus afazeres, já os grandes afazeres domésticos, que já é trabalho para imenso, agora ela além de ter todos esses afazeres, ela teve que ir para o mercado de trabalho, porque ela é de uma família monoparental, que a igreja ainda não sabe nem o que é isso, que a sociedade está lotada, famílias monoparentais, que a mãe, ela não é mãe mais, ela é pãe, sabe o que é pãe? Ela é pai e ela é mãe, e ela se levanta às cinco da manhã, ela pega um ônibus lotado, ela sai de um bairro na região, mais ou menos 12, 15, 20, 30 quilômetros do centro da cidade, vem para cá, trabalha o dia inteiro, dá 18 horas, se ela conseguir pegar um ônibus, que ela não consegue mexer nem no pé, ela vai chegar em casa 19, 30, porque tem trânsito, quando ela chega 19, 30, senão ela vai chegar 20, 21 horas, só que ela chega, os meninos tiveram o dia inteiro na escola, e às vezes ela chega, ela precisa arrumar alimento, comida, lavar roupa, cuidar dos meninos, fazer atividades escolares, e preparar a família para o dia seguinte, conhece essa realidade? Ela chegou aqui também? Para todos nós, não é? Aí você diz assim, mas tem, com todo respeito, tem uma reunião da MCA, quinta-feira, três da tarde, a senhora tem que estar, como ela vai estar? Ela não vai estar, não é porque ela não quer, a maior vontade dela, era estar naquele momento, caloroso, afável, com aquelas irmãs, orando pelos seus filhos, mas ela não vai, não é porque ela não quer ir, aí às vezes a gente joga para onde? As jovens agora da igreja, não querem mais fazer parte desse programa, não é isso, é porque elas estão num processo de vida, que aquele horário, e aquele formato, elas não conseguem se encaixar, quem sabe, se mudar o horário, mudar o formato, elas não vão participar, qual é o princípio? Mulheres, sendo discipuladas, para que cumpram a missão, esse é o princípio maior, de uma mulher cristã em missão, o nome já diz, que antes era mulher cristã, em ação, não é a quinta, três da tarde, mas o que a gente fez? Nós pegamos o modelo, e tornamos ele maior, do que o? princípio, se isso não nos levar a uma reflexão, e aqui nós estamos num ambiente acadêmico, nós precisamos parar e pensar, por quê? porque nós estamos preocupados, em manter estruturas, e não guardar e permanecer princípios, e aí a gente precisa voltar e entender o quê? É bem verdade, que nem todas as programações, que geram números, estão ali cerçadas em princípios bíblicos, aí o risco é ainda maior, o de sermos tentados, a imitar algo, que nos dará trabalho absurdo, mas sem proveito algum, nós passamos a manter programas, apenas por causa de quantidade de pessoas, e não por causa dos valores, que estão por trás deles, e aí é um outro problema sério, que a gente avança, e pensa no seguinte, pode passar, olha as fases do desenvolvimento de uma igreja, para a gente ir caminhando para o fim, olha para aquelas três imagens, elas são parecidas, o que tem diferente nelas? Pode falar bem alto, oi? Tamanho, concordam todos? Estão em fase de tamanhos diferentes, tamanho do vaso, tamanho do tronco, não é assim? Agora olha que coisa interessante, está vendo a primeirinha? Qual é o tamanho daquela primeira? A menor, olha o tamanho do vaso dela, existe alguma estrutura de sustentação, para ela? Não, agora olha a segunda, o vaso já ficou de um tamanho, maior, nota que tem um pedacinho de madeira perto dela? Não, não precisa, agora olha a maior, tem um vaso maior, e você já fez isso demais, minha irmã, quando sua planta, para crescer mais, e você vai lá e faz o que com ela? Pega um cabão de vassoura, daquele rodo que quebrou, pá, bota no meio, pega umas cordinhas e amarra, aquilo é estrutura, para dar sustentação, ao crescimento, a estrutura, ela vem de acordo com o tamanho, fechamos até aqui, só que o que que a gente faz na igreja? Nós queremos primeiro, construir uma estrutura, um cabo de vassoura, para que a gente então, ache que tendo o vaso grande, o cabão de vassoura, a árvore vai crescer, na igreja, a gente faz o processo, ao contrário da vida, da natureza, que está aí Deus, nos ensinando todos os dias, ou seja, de acordo com o que se vai crescendo, você vai ajustando, a sua estrutura, você não constrói estrutura, para crescer, aí sabe o que que acontece conosco, a maioria de nós, nós passamos a vida inteira, construindo uma estrutura, na expectativa, do dia que ela estiver pronta, a igreja crescer, só que um dos maiores desafios, e aqui, todos nós que já plantamos igrejas, e entramos nessa, já passamos, constrói alguma coisa, com poucas pessoas, e um grupo pequeno, a única palavra é, milagre e cansaço, é o que resume, milagre porque Deus é bom, e as coisas acontecem, e no final de cinco anos, você diz assim, o meu tempo aqui terminou, porque você não aguenta mais, você esgotou, todas as suas forças, para construir um templo, você construiu, graças a Deus, mas a pergunta é, quantas vidas, você construiu nesse templo, aí um dia, pastor Valdir, um missionário experiente, que tem na junta, chegou em mim, e disse assim, eu envolvido em uma construção, não estou dizendo, que construção não é importante, ela é importante, mas na hora certa, e no tempo certo, coisa para mim, que eu nunca mais vou esquecer, na experiência dele, acho que ele já tinha apanhado tanto, aprendeu tanto com aquilo, agora com mais sabedoria, mais maturidade, ele vira para mim, e diz assim, meu filho, vidas constrói templos, templos não constrói vidas, agora eu vou te fazer, um pedido para você fazer, uma coisa que Batista não gosta, fala para o irmão, que está do seu lado, Batista não gosta de fazer isso, fala para ele assim, vidas constrói templos, templos não constrói vidas, estrutura não constrói vida, às vezes a gente gasta a vida inteira, para construir uma estrutura, e achando que a igreja vai crescer, com a estrutura construída, e a gente perde as forças, vem o cansaço, e a gente não chega a lugar nenhum, e aí a gente caminha para o fim, e entender o que, que os métodos e estratégias, embora sumamente importantes, eles não são produtivos, em todas as condições, é Deus é quem dá o crescimento, você pode ter as principais metodologias, você pode ter tudo isso, mas se não tiver princípio, é o princípio que sustenta, só que às vezes a gente está apegado ao lugar errado, aí eu lembro dessa historinha, que a gente gosta, João e o pé de feijão, lembra daquela história? Joga os feijões lá fora, pela janela, o que que acontece? a gente gostaria que, quando se fala em desenvolvimento de igreja, fosse como a história do João e o pé do feijão, se tivesse alguns feijões mágicos, que você levasse para a sua igreja, saísse desse encontro aqui hoje, na igreja multiplicadora, a gente lida com isso toda semana, porque tem muitos pastores, que gostaria que a igreja multiplicadora, fosse como feijões mágicos, ele vai pegar, chegar lá na igreja dele, jogar, e na semana seguinte, vai crescer um grande pé de feijão, quero te dizer uma coisa, o problema desse pé de feijão, que lá em cima tem um monstro, crescimento desordenado, ele vai te apresentar um monstro lá na frente, crescimento ele tem que ser na idade certa, ele não pode ser menor, nem maior, ele tem que ser ao tamanho, outra coisa, eu tenho um menino de três anos, tem uma filha de três, e agora o João de três, o João é nosso milagre, eu não preciso, todo dia de manhã, chegar e dizer assim, João, você precisa crescer hoje, João, você precisa crescer hoje, quarta-feira, João, você precisa crescer hoje, eu preciso falar isso para ele? Não, se ele estiver saudável, ele vai, crescer, vamos trazer isso agora, para a nossa vida como igreja, se ela estiver saudável, ela vai se desenvolver, se ela não está se desenvolvendo, eu preciso avaliar o seu nível de saúde, só que no Brasil, como nós somos o país do futebol, nós aprendemos, quando algo não vai bem, troca o técnico, então, tira o pastor, olha aí, vou trazer um outro pastor agora, que a igreja vai crescer, só que aí a gente entra no ciclo dos três, três em três anos, dois em dois anos, a gente troca, ó, e vai mudando de pastor, de pastor, a cada dois anos, muda a visão, muda o entendimento, começa tudo do zero, começa tudo do zero, começa tudo do zero, igreja tem 17 anos, teve 14 pastores, não tem 15 membros, mas isso não acontece aqui no Piauí, é só lá para o meu lado, graças a Deus isso não acontece aqui, sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, o que nós estamos querendo? Feijões mágicos, e aí nós estamos numa geração, quero agora falar para a turma da minha idade, que a nossa geração é um desafio, nós queremos os resultados dos outros, mas nós não queremos o trabalho dos outros, aí você chega com alguém, o cara está lá agarrado, a coisa andou, você olha aquela igreja, e aí você fala assim, uau, como diz o David Erle, uau, você quer o resultado dele, mas você não parou para perguntar, quanto tampão de dedo ele arrancou, para ele chegar ali, e aí como a gente é a geração do mimimi, reclama de tudo, que a gente está naquela geração que é o seguinte, quer mudar o mundo, pastor Wellington, mas levanta 11 horas da manhã, vai mudar nada, levantando 11 horas da manhã, irmãos, eu tenho tido o privilégio, nos últimos quase 15 anos, estudar essa matéria, e a minha matéria é de paixão, de pesquisa, eu não conheço uma igreja, que desenvolveu, um ministério que desenvolveu, que algumas coisas são notórias, primeiro, é Deus que fez a obra, não foi o homem, isso aí é claro, mas uma dessas características, que até o Christian Schwarz cita, sobre 10 características de igreja no mundo, lá no desenvolvimento natural da igreja, mas eu gostaria de crescer uma a mais, queria citar 11, é que todas essas igrejas, que se desenvolveram, os seus pastores, aí eu vou lembrar agora, do meu querido pastor Eber Vasconcelos, que pastoreava a igreja memorial batista, de Brasília, por mais de 30 anos, já está na glória, mas conhecida entre os batistas brasileiros, lá da, das guardas anteriores, como um dos príncipes dos pregadores, ele tem um sermão, sobre João, que é um dos sermões, mais bonitos que eu já vi, sobre o pastor, e ele diz o seguinte, nesse sermão, a partir daquele texto, que o ministro de Deus, é como a vela, enquanto ilumina, ele é consumido, não existe avanço e desenvolvimento, sem trabalho, não vai cair do céu, e aliás, tome muito cuidado, com o que cai do céu, não é? preciso nem dizer mais nada, Jorge Barna, que a gente pode concordar ou não com ele, ele tem umas coisas interessantes, e a gente pega só o que é bom, ele diz o seguinte, a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser a mais sincera lisonja, porém, dentro do contexto de crescimento de igreja, a imitação é a vereda mais rápida, para a condenação, agora, olha essa frase de preto, o ministério por imitação, quase invariavelmente, resulta em deterioração, e não em crescimento, o cara vai na igreja de alguém, que está crescendo, aí ele volta, aí ele quer fazer igualzinho, daqui a pouco, ele está falando igual, meu amigo, minha amiga, nesta sexta-feira, mesma coisa, sabe por quê? Porque ele acha que se ele fizer igualzinho, a igreja dele vai crescer, o cara ia lá, visitava o Rick Warren, ele já voltava, comprava umas blusas floridas, já estava todo bonito, igual o Rick Warren, porque ele queria ser igual o Rick Warren, olha o que o Jorge Barna diz, esse pesquisador, o ministério por imitação, quase invariavelmente, resulta em, deterioração, e não em, meu irmão, não use a armadura de Saúl, a armadura de Saúl, Deus tem uma armadura para você, o maior problema, é quando a gente quer usar a armadura do outro, você não precisa da armadura do outro, em ministério por imitação, irmãos, imitação é uma desgraça, posso dizer, isso é uma verdade, olha essa foto aí, autenticidade não tem preço, não é? Autenticidade não tem preço, isso é a pior coisa do mundo, é quando isso acontece, né? E aí tem um monte de pastor que quer ser assim, um monte de líder que quer ser assim, você que está terminando o seminário, vou olhar para alguém, vou copiar aquele cara, você vai ficar desse jeito aí, ó, você vai ficar assim, olha aí, aí eu queria que você, vou mexer mais com você, fala aí para o seu irmão assim, não usa a armadura de Saúl, não, usa a armadura de Saúl, não, Deus tem uma armadura para você, você não precisa disso, Deus tem algo para você, agora a gente caminha para o fim, com alguns avisos importantes, para a gente terminar, ok? Primeiro deles, sabe qual é? Pontos importantes, vamos ver se a gente consegue rodar aqui, Oh glória, Deus é quem dá, vamos repetir juntos? Deus é quem dá, não existe método, não existe estratégia, não existe nada que faça a igreja crescer, a Bíblia nos diz, e nós acreditamos nela, como única regra de fé e prática da nossa vida, que é Deus, é quem dá o crescimento, então, isso aí acalma o nosso coração, e aí a gente precisa, mais uma vez lembrar, e eu fico feliz da gente estar aqui, numa casa de profetas, que nós precisamos, dia após dia, lutar por uma coisa, extirpar a desgraça do liberalismo do nosso meio, extirpar toda e qualquer sombra, de questionamento às escrituras, toda e qualquer sombra, de questionamento à Bíblia, sabe porquê? Porque para nós, a Bíblia é inerrante, é inerfável palavra de Deus, e nós não aceitamos algo diferente, se ela tivesse dito, que Jonas engoliu um grande peixe, para mim estava de bom tamanho, ok? É ela, acabou, se ela falar para mim, que ele foi engolido por um grande peixe, também está bom, é a Bíblia, a gente vive numa geração, que quer questionar tudo, não meu irmão, nós acreditamos na inerrância das escrituras, esse é um valor nosso, sabe porquê? Só abre um parênteses irmãos, liberalismo é uma desgraça, tem consumido as nossas instituições, você conhece algum seminário liberal, a placa lá assim, vem para cá, vem estudar conosco, aqui é liberal, não tem, mas ele é assim, ele chega na estrutura, ele come da estrutura, vive da estrutura, e mata a estrutura, sai para lá demônio, em nome de Jesus, vamos resgatar o nosso valor, as escrituras, como palavra de Deus, Deus é quem dá o crescimento, segundo, nós estamos falando de quê? De princípios, e não de metodologia, quando a gente fala com você, de igreja multiplicadora, talvez pelo nome, você já está tão vacinado, que a gente já fica assim, não, nós estamos falando gente, é de princípios, nós estamos falando é de oração, nós estamos falando é de discipulado, nós estamos falando de plantação de igreja, nós estamos falando de formar líderes, nós estamos falando de agir com compaixão e graça, e o PGM, PGM é uma estratégia, que você usa de acordo com o seu contexto, que no contexto urbano, nosso teólogo Altrey, Livrão da Juerp de 1967, disse o seguinte, a igreja que não aprender a evangelizar, quem mora em apartamento, ela vai se acabar, ela não vai conseguir no contexto urbano, o cara falou isso lá em 67, ou seja, como é que eu vou chegar dentro de um apartamento? Irmãos, eu moro num condomínio, que agora terminando a segunda etapa, são 930 famílias, deve ser um espaço, que deve dar uns quatro terrenos, desse aqui da igreja, são torres de 17 andares, nosso condomínio, chega às seis da tarde, naquela praça, assim, onde tem uma quadra, é igual praça de interior, é menina, é aquele converseiro, é um negócio de doido, quando dá seis horas, pra todo mundo sair, irmão, hoje são 430 famílias, imagina quando foi 930, tem muito município no interior, reconhecido como município, que não tem 930 casas, aí eu te digo, na minha região, aonde eu estou hoje, num espaço, de menos de um quilômetro quadrado, são 4 mil famílias, como é que eu vou alcançar esse povo? Eu chego lá na porta, e digo assim, síndico, eu vim aqui hoje, te pedir autorização, Valdir, você mora no meu coração, e não paga aluguel, le amo, chego lá, e digo assim, se eu síndico, eu vim aqui, fazer um pedido pro senhor, eu sou do serviço de evangelismo, lá da primeira igreja batista, da Samambaia, e eu quero pedir o senhor, para eu fazer um culto, aí na praça do condomínio, quero trazer umas caixas de som, meu irmão, ele vai olhar para mim assim, você ficou doido? Aqui tem um condomínio, aqui tem um estatuto, ah, estatuto, a gente batista conhece bem, aí ele vai dizer assim, no nosso estatuto, no artigo tal, é proibido, qualquer manifestação religiosa, aqui dentro, inclusive, se o senhor for morador, desse condomínio, e quiser pegar o salão de festas, para fazer um culto, o senhor não pode, aonde você vai falar de Jesus então? Se o teu sofá, e aquela mesona, que você comprou em dez vezes, igual eu, não for usada, para a glória de Deus, nós não vamos conseguir, alcançar as pessoas, por quê? Porque a gente precisa entender, que nós estamos falando de princípios, e não de estruturas, aí alguém diz assim, ah, mas esse pastor aí, está falando muito, é negócio de quantidade, querido, essa é uma discussão, tão pequena, nós não estamos falando disso, aí diz assim, eu quero é qualidade, essa turma que defende, tanta qualidade, outro dia eu vi uma pessoa, defende assim, minha igreja é uma igreja de qualidade, eu estou lá há 17 anos, nós temos 15 irmãos, mas eles são fiéis, qualidade, eu acredito, que eles são fiéis, que eles são preciosos, eles só não estão sendo obedientes, a ordem de Jesus, de fazer o quê? Discípulos, nós não discutimos, qualidade e quantidade, para por quê? Porque a gente sabe, que onde tem qualidade, vai ter quantidade, se vós estiveres ligados à videira, vocês darão pouco fruto, não é isso que está lá em João 15? Não é pouquinho, pouquinho fruto? Não, muito fruto, dá uma lidinha em João 15 depois, assim com tranquilidade, volta lá em João 15, e aí uma coisa que é importante, crescimento gera trabalho, é melhor pregar na quarta e no domingo, fazer umas três visitas, porque esse negócio de começar a treinar a liderança, andar com gente, fazer discipulado, isso mexe na agenda da gente, começou a crescer, seu telefone vai tocar mais, é marido que está batendo na mulher, é aquelas coisas que vão acontecer, que não acontecia, aí eu já preciso te alertar, tu quer trabalho? está disposto a esse negócio? Sabe porquê irmãos? Com todo respeito aqui, vou abrir um parênteses, nós estamos em casa mesmo? Às vezes a função ministerial, nós não temos muito a quem prestar contas, a não ser o Senhor, se nós agíssemos na iniciativa privada, como muitos de nós agimos nas nossas igrejas, nós já teríamos sido? Há muito tempo, a minha alegria é que a grande maioria, e a grande maioria mesmo, são homens e mulheres de Deus, que amam o trabalho, por isso não tem medo do crescimento, ministério nunca foi bico para ninguém, e o que é mais interessante, historicamente, a maioria dos ministros de Deus, não foram ser ministros, porque não tinham outra coisa para fazer, Deus não trabalha com desocupados, não existe fórmula mágica, o João e o pé de feijão, não tem jeito, tem que ter trabalho, caminhando para o fim, o pragmatismo, é muito perigoso, então nós vamos fazer isso, porque os fins justificam os meios, é o outro extremo, todo extremo ele é perigoso, é como a gente falou, a numerofobia e a numerolatria, então nós não precisamos chegar a nenhum e nem outro, vou terminar, falando de um autor muito conhecido da nossa geração, que é o Timothy Keller, quem já leu o Timothy Keller? Um gigante, cara assim, teve agora no Brasil, Timothy Keller nesse livro dele, o Igreja Centrada, ele fala uma coisa interessante, quando ingressamos na vida ministerial, é natural perguntarmos, olha aí, você está se formando, vai assumir uma congregação, ou já assumiu, a pergunta é, como eu estou me saindo? Isso aí é o Timothy Keller, gente, no seu livro, Igreja Centrada, aí ele diz assim, e como eu posso me informar sobre isso? Aí o Timothy Keller fala uma coisa interessante, historicamente, quando a gente faz essa pergunta, nós temos algumas, as duas primeiras respostas, mas ele propõe uma outra, que eu achei muito interessante, ele diz assim, nós queremos medir, o ministério pelo sucesso, que é um equívoco, qual é o ministério bem sucedido? Aquele que teve sucesso, que a igreja avançou, esse é um equívoco, que nem sempre a igreja que avançou, é fruto de sucesso, o cara sai com a divisão de um grupo de 80, 100 pessoas, plantou uma igreja, mas plantar a igreja, levando 80 de outra igreja, é mole amigão, quero ver tu começar num quartinho lá, você, a tua esposa e a tua sogra, só os três, vamos ver se tu é bom mesmo, é isso aí meu irmão, mas por que que os irmãos estão falando isso, ou rindo assim? Ué? A sogra é uma benção minha irmã, a igreja que nós estamos plantando, nós começamos, eu, a minha esposa e a minha sogra, sou bom de relacionamento, não é pastor Ramon? Pense num cara bom, ela é minha mãe querida, irmã Esté, aí a gente julga pelo sucesso, equívoco, ou a gente tem uma outra forma de julgar, a gente diz assim, ministério é fidelidade, então se eu sou fiel, ok? A questão maior é fidelidade, sem dúvida, a fidelidade é indiscutível, mas o Timóteo Keller, ele apresenta uma terceira via, que eu achei bem interessante, ele diz que a grande questão, de olhar para o ministério, é olhar para trás, não à luz do sucesso ou da fidelidade, mas é olhar para trás e perguntar, quais foram os frutos? E aí isso coaduna muito com Jesus, não é? Porque pelos frutos, conhecereis, quais são os frutos que temos de fato, deixado diante do Senhor? Quero agradecer os irmãos, e espero ter, de alguma forma, contribuído nessa noite, para a gente pensar um pouquinho, eu não vim aqui falar para os irmãos, de igreja multiplicadora, necessariamente, mas eu vim aqui, para que a gente pudesse ter um pouquinho, desse pensar, hoje, em entender a principal diferença, entre princípios de crescimento, e modelos, eclesiásticos, nós não viemos aqui, e durante esses dias, esse tempo todo, que a gente tem falado no Brasil, sobre isso, nós não estamos falando, de um modelo eclesiástico, nós estamos falando, de um retorno, aos princípios, ok? então, pastor Nathan, não sei se a gente tem mais um tempinho aí, que a gente pudesse, se quiser abrir para perguntas, a gente trocar ideias sobre isso, estaria diante dos irmãos, e agradecer a paciência dos irmãos, com esse mineiro lá da roça, que pode estar aqui, a alegria de estar aqui com os irmãos, nós temos, nós, parece que ninguém fez pergunta, todo mundo entendeu, entendeu? tem uma pergunta aí, vou estragar aqui, porque nós só temos duas, perguntas, uma, nós não vamos responder, por causa do tempo, e a pessoa que perguntou, já sabe, pastor Wellington Rodrigues, de São João, do Paraíso, não é isso? No Maranhão, porque é tão difícil, essa transição, de uma igreja baseada em programas, para uma igreja baseada em princípios, você quer responder? Quer responder? Então, responda o nosso pastor Wellington, que ele está na dúvida, tá? Pastor Wellington, todos nós sabemos, que uma das coisas mais difíceis, na nossa vida, é aceitar qualquer transformação, seja ela qual for, seja no casamento, quer ver uma coisa difícil para nós? Nossa forma de alimentar, a gente já briga com os alimentos, quanto mais com outras questões, que a gente aprendeu a vida toda, então isso é inerente nossa, do ser humano, se a gente não disser, Senhor, eu quero entender, eu quero ter o coração aberto para isso, nada vai acontecer, então, ou o coração se torna um coração ensinável, e deixa Deus trabalhar, ou a gente sempre vai ficar brigando, com nós mesmos. Beleza, duas perguntas bem interessantes, que são duas questões, primeira questão, a questão do saudosismo, ele é de todo ruim, porque no final da explanação, você mencionou um retorno aos princípios, isso nos leva ao ideal de resgate, qual a necessidade de resgatar algo, se antes não tiveram a lembrança, de que isso foi ou é bom? Ainda bem que a pergunta, ela veio muito bem esclarecida, resgatar princípios e não formas, nosso saudosismo, na maioria das vezes, não é nos princípios, nosso saudosismo, ele está em formas, se nós tivéssemos o saudosismo, verdadeiro dos princípios, nós não teríamos chegado, aonde nós chegamos, só que as vezes a gente tem aquele saudosismo, não são os princípios, são das formas, e aí o saudosismo das formas, ele tem o seu valor, e ele é importante, porque um povo sem passado, é um povo sem futuro, sem direção, mas, ele não vai mudar a nossa história, temos que sim, resgatar princípios, e não formas. A segunda é uma afirmação, a imitação, ele colocou, é uma desgraça, entendo o contexto, mas lembrei de Paulo, pedindo que sejamos seus imitadores, como ele é de Cristo, ou seja, nem todo aquele que se imita, é um exemplo ruim, explique um pouco mais para nós. Paulo, quando ele usa essa questão, de ser imitador, Paulo tinha um conceito, que nós perdemos, que era o conceito da paternidade, primeiro os corintios capítulo 5, ele fala sobre isso, quando ele escreve a corintios, que era uma igreja, que ele trabalhou no seu processo, e ele diz assim, mentores, mestres vocês tiveram muitos, mais pais, sou eu, e o processo de paternidade, não essa paternidade louca, que existe por aí, que não tem nada a ver com as escrituras, que falam de paternidade espiritual, não é isso, mas nós estamos falando, é aquele conceito lá, que a gente tinha muito, de pai na fé, nos batistas, na década de 60, 70, que de certa forma, o discípulo de fato, passava a imitar o seu pai na fé, porque assim, o filho imita o pai, esse conceito de imitação, ele de fato, não é nem só imitação, mas ele é de fato, o ensino, quando a gente está falando, conceito de imitação, que é negativo, é o que? eu querer copiar, ou usar a armadura, que Deus deu ao Natan, para levar lá, para a igreja, que eu pastoreio, achando porque, só porque Deus usou o Natan, daquele jeito, automaticamente, ele vai me usar, porque eu uso a mesma ferramenta, do Natan, isso sim, é um processo negativo, da cópia, isso não é, é de fato, é isso que o Jorge Barna, está dizendo, agora, a imitação de se pular, isso é fruto do ensino, mas a imitação, da cópia, aí nós queremos usar, a armadura de Saú, e a armadura, é de Saú, a de Davi, será outra, a do Ribamar, é outra, a do Natan, é outra, agora, os princípios, que regem a vida do Natan, que regem a vida do Valdir, que regem a vida do Ribamar, do Carlos, e a minha, são os mesmos, quais são? Oração, relacionamento com Deus, discipulado, formação de liderança, plantação de igreja, compaixão e graça, agora, a forma, como a igreja do Natan, faz compaixão e graça, necessariamente, não vai ser a forma, que a, a comunidade batista, que eu pastorei, lá em Samambaia, que eu tenho plantado, será a mesma forma, o princípio, é compaixão e graça, mas a forma, não é a mesma, ok? Amém, estamos chegando ao final, quero agradecer aqui, o pastor Eliabe, de Camutanga, que está assistindo a gente ao vivo, pastor Joaquim, pastor Joaquim, Davi Joaquim? Cuiabá, né, o pastor, o Elton Rodrigues, também, que está assistindo ao vivo, São João do Paraíso, todos os que estão assistindo ao vivo, aí pela internet, muito obrigado, vocês que vieram, muito obrigado por estar aqui, esse programa foi organizado, pelo Seminário Teológico Batista de Teresina, e se você é um vocacionado, e deseja crescer, no conhecimento bíblico, vá fazer o curso, os cursos, do Seminário Teológico Batista de Teresina, Educação Cristã, Formação, o Ministério Pastoral, e Missiologia, você tem a oportunidade, de aprender, de crescer, cada vez mais. Não, mas, fácil de vencer... Amém.